A Vese Corretora de Seguros está trazendo aqui para a 27ª abertura da colheita do arroz uma gama de seguros privados agrícolas. O que o produtor está podendo encontrar lá no estande da empresa? Bem, primeiro nós esse ano, em parceria com a Federa Arroz, que a gente tem o arroz protegido em parceria, nós inovamos em ter uma estande na vitrine tecnológica. Qual o objetivo básico nosso em ter a estande na vitrine? O produtor faz todo o trabalho dele de conhecimento, de investimento na lavoura. Isso representa que ele vai investir muito mais nas próximas safras e vai ter mais resultado, logicamente também. Imagina você, eu estou investindo bastante na lavoura, aí de repente eu tenho um granizo, por exemplo, eu tenho um efeito climático, eu vou ter um tombo muito maior, eu vou ter uma queda muito maior de prejuízo. Então o objetivo é exatamente o seguinte, pega o conhecimento tecnológico, o investimento na lavoura, a melhoria da tecnologia na lavoura, chega no final, faz o seguro para se proteger desse investimento que ele está fazendo. Nós já trabalhamos em parceria com a Federa Arroz há quatro anos, começamos um projeto piloto, o produto desenvolvido chama-se Arroz Protegido, seguramos na última safra 5 mil reais por hectare, cobrindo granizo, vento, o vendaval, excesso de chuva. Temos outros produtos também, que é enchente, que é inundação de lavoura, afinal, todos os efeitos de clima que podem ter na lavoura. Mas a maior demanda do produtor na cultura de arroz é o granizo. Então imagina o seguinte, eu vou investir na lavoura 4 mil reais, 5 mil reais. Não adianta eu fazer um seguro voltado lá que me garante um custeio da lavoura. O custeio da lavoura é parcial, eu tenho que buscar alguma coisa que me proteja dentro do meu investimento. Então nós garantimos 5 mil reais nessa safra que passou. Já estamos estudando novos valores para a safra 17 e 18, logicamente que está um pouco cedo ainda para tomar as decisões para isso, mas já tem uma linha de pensamento nesse sentido. Mas o grande foco nosso é mostrar para o produtor que ele não pode deixar de criar uma dívida nova na propriedade. Se ele criar uma dívida nova com a frustração de safra, essa dívida tem que ser paga. Num ano, dois anos, três anos. E o custo desta dívida, que vai ter que ser paga no alongamento, ele é alto. É um custo comercial 2, 2,5% até 3%. Com dois meses de custo desta composição, ele paga o seguro. E não precisa passar a pagar a conta depois. Então esse que é o nosso foco principal, é mostrar para o produtor que ele tem mecanismos hoje, ferramentas hoje, que protegem ele a um custo muito reduzido. É o tal do custo-benefício, né? Custo-benefício, custo-benefício. E a gente orienta também os produtores, na hora de fazer o seu planejamento da lavoura, faz lá a planilha, eu vou gastar tanto de adubo, tanto de semente, tanto de fungicida, herbicida, diesel, mão de obra. Inclua o seguro nessa planilha. E aí vem a surpresa. O seguro é a menor verba dentro do orçamento de uma lavoura. E que traz um benefício enorme. E às vezes pode ser a mais importante, né? Porque não adianta plantar, cuidar, utilizar defensivos, se lá no final vem um granizo e acaba com tudo em meia hora, né? É verdade, é verdade. Isso é uma realidade e a gente está, assim, muito direcionado em deixar o produtor com seu foco na atividade. O risco, a gente cuida. E o seguro é uma coisa muito interessante. O seguro é uma confiança. O produtor está confiando o patrimônio dele para alguém cuidar dele. Claro que ele está buscando um especialista para fazer isso, que a gente trabalha muito nessa orientação. E uma das grandes facilidades também que nós trabalhamos é a simplicidade. Nós não queremos ver notas fiscais na nossa frente, análise solo projetos. Nós queremos tomar a decisão com o produtor dentro da sua propriedade, tecnicamente. Indenizar tudo que ele tem direito e não deixar de indenizar nada que ele tenha direito. E também não indenizar mais do que o direito dele. Por isso que a decisão que a gente toma de quanto vai ser indenizado acontece na lavoura. Isso é inédito também. Isso é uma coisa, assim, é um diferencial, porque o produtor sabe exatamente o que ele contratou e o que ele depois vai receber na hora do sinistro. Então, vamos lá.